Que já começou, você tem o fim de semana aí pra aproveitar, né, novidades aí das áreas da tecnologia, da habitação, do imobiliário, tem muita coisa legal lá nova, né, que sempre essas feiras trazem. E a edição de 2022 tem até diversas atrações, incluindo experiências aí no mundo metaverso. A reportagem é do Limana. Estevam, tá chegando agora, conta mais aí, Limana. Após dois anos sem ser realizada, a Fenabit voltou a movimentar os pavilhões do Parque Vila Germânica. Na 16ª edição, são mais de 140 expositores, com 500 marcas de todo o Brasil. Há itens para todas as preferências, seja móveis em madeira, estofados, camas e até churrasqueiras automatizadas. Uma novidade deste ano. Isso facilita bastante, né, a pessoa que está fazendo o churrasco, nós criamos isso aí, principalmente para ajudar quem está no front, na churrasqueira. Naquele calor, né, então você reúne amigos, os amigos estão conversando, ficam afastados e você fica ali sozinho no equipamento. Nesta empresa de camas e colchões, expor os produtos da Fenabit é uma estratégia de relacionamento com novos clientes. Dois anos sem a feira, né, e a feira é muito bom para relacionamento, para prospectar, enfim, para negociar também, né, e para visualização da marca, né, tanto do produto quanto da loja. Enfim, relacionamento é 80% do negócio e a feira ajuda bastante nesse contexto. Espaços do metaverso também estão disponíveis. É possível, com o uso de um óculos, enxergar como o projeto arquitetônico fica em realidade aumentada. A gente tem recebido um afluxo grande de pessoas aqui na Vila Germânica, afinal são quatro dias de evento, estamos só começando, né, há 140 empresas aqui, são 500 marcas do mercado que estão expostas aqui, e isso tem gerado uma curiosidade muito grande ao público que está visitando, porque nós queremos surpreender. Além das novidades do mercado imobiliário e de itens de decoração de casa, aqui na Fenabit você também encontra acessórios para a cozinha, e tem coisa inovadora que pode ajudar muita gente que gosta de cozinhar em casa, é isso, seu Rudimar? Tudo bom? O que o senhor tem aí para mostrar? Eu tenho um aparelho que ele vai triturar desde fazer um vinagrete até descascar o alho, até triturar a cebola. Agora eu vou fazer um vinagrete em cinco segundos para você. Cinco segundos? A gente demora um tempão na cozinha? Aqui é uma moleza aqui. O que vai ser? A gente vai colocar essa lâmina aqui no aparelho, a gente vai colocar a cebola, o tomate, o pimentão, e agora vamos triturar aqui, cinco segundos. O vinagrete já está pronto e triturado dentro do aparelho. Olha a facilidade de você fazer o vinagrete aqui também. A Fenabit ocorre até o próximo domingo, das três horas da tarde até as dez da noite. No domingo, o expediente inicia a uma da tarde, um pouco mais cedo. A entrada é franca, sendo necessário somente realizar um cadastro online para poder acessar o parque. É domingo, então vai lá, confere a Fenabit, está legal, está de volta, né? Que bom que esses eventos estão retornando aí ao Parque Vila Germânica, né? A nossa cidade, aqui a nossa região, ganha muito com isso, essa movimentação, né? As pessoas podem mostrar lá o que tem de melhor, os seus produtos, seus serviços, e claro, o cliente, o consumidor pode aproveitar, já pega novidades, coisas novas. Então isso é muito bacana, esse trabalho aí que é fantástico. Nós estamos aqui para ampliar essa divulgação de eventos, como tem a Fenabit, que está rolando aí no Parque Vila Germânica.